Olá, estamos ao vivo, sejam bem-vindos a mais um Conversas Maternas, nossa quarta edição, já falamos com três mulheres incríveis, né? Hoje vamos para a nossa quarta entrevistada, nossa quarta convidada da semana. Já tivemos aqui Samara Filippo, Isabel Filardes, Joana Maranhão, todas essas conversas estão aqui no meu GTV, se você quiser assistir, comentar, perguntar, você pode escrever lá nos comentários que as meninas respondem, eu também. Hoje não poderia ser diferente, mas uma mulher especial, uma mãe incrível, uma profissional, uma mulher exemplar, eu acho que é inspiração para muitas mães e meninas por aí também e estou muito feliz de recebê-las todas aqui, tenho certeza que vocês estão gostando muito, estou recebendo vários comentários, mensagens dizendo que os conteúdos, né? As histórias são muito inspiradoras, eu acho que o objetivo desse projeto, desse meu projeto é exatamente esse, inspirar vocês, outras mulheres que querem ser mães, outras mães que passam pelas mesmas dificuldades, para que vocês vejam também que independente de classe social, status, enfim, todas nós somos mulheres que passamos pelos mesmos perrengues, pelas mesmas dificuldades e a gente pode sim aprender uma com as outras, não é? A gente diz que maternidade é muito solitária e muitas vezes é mesmo e essa troca é muito legal, muito importante, eu tenho certeza que vocês vão gostar da conversa de hoje, minha convidada é a Lini Borges, atriz, mãe da Nina e do Tom, que já deve estar aqui, deixa eu ver se ela já mandou o convite, já? Tá chegando, tá chegando? Acho que ela tá chegando daqui a pouquinho. Então vamos fazer o seguinte, aproveita já, envia aí o aviãozinho, clica no aviãozinho para enviar para outras mães acompanharem, se você tá vendo aqui a reprise, você também pode enviar esse conteúdo aqui e é legal porque o Instagram ele entende que o conteúdo tá sendo interessante, né? E acaba mostrando para mais pessoas e tudo que a gente tá falando aqui, todas essas conversas que estão acontecendo aqui, pode chegar para mais mulheres, mais mamães e é isso que a gente quer, não é? Espalhar coisas boas, coisas que valem a pena ouvir. Deixa eu ver se a Lini já entrou, vou dar mais uma olhadinha aqui, tem vários pedidos para participar da live, gente, um dia eu vou fazer uma live só com vocês, três mulheres que entram aqui e vou escolher algumas assim aleatoriamente para falar, mas hoje a gente tem uma convidada, é, a Lini já deve estar entrando, eu vi que tem aqui, olha, já uma pergunta para ela, tá? Então se vocês quiserem enviar perguntas para a Lini, escrevam aqui nessa caixinha, tá? Com um ponto de interrogação, porque às vezes a pergunta passa aqui nos comentários, a gente tá aqui no papo, não vê e não responde, então escreve aqui, olha, na caixinha de perguntas, deixa a pergunta aí. Bom, antes de eu chamar a Lini, eu queria aqui passar um videozinho que eu fiz para ela e para vocês também, para vocês conhecerem um pouco mais dessa família linda que ela construiu com o Alex. A Lini, vem chegando, tá? Vou colocar aqui o videozinho para você assistir. A Lini, vem chegando. Gente, coisa mais linda, né? Ela tá entrando ainda, enquanto ela se conecta aqui, eu vou falar para vocês quem são as próximas convidadas, as próximas entrevistadas da semana. Hoje a Lini Borges, como vocês sabem, amanhã eu tenho Marina Elali falando comigo e ela me mandou mensagem, vem a Lini, vem! Michelle Sampaio na segunda-feira, jornalista. Na terça, Maria Cecília, da dupla Maria Cecília e Rodolfo. Na quarta-feira, tem a jornalista Manuela Cesar, que é blogueira e influencer de casamentos. Quinta, Stephanie Brito, que acabou de ser mamãe, gente! Ela tá com um pituquinho lá. E sexta-feira, minha comadre, Michelle Machado, com a sua filha morena. Nós que temos aí uma história longa, né? A Michelle trabalhou comigo na Angélica, a gente cresceu juntas. Então, foi aquela fase de pré-adolescência, adolescência e vida adulta também. Então, a gente tem muita história para contar e ela também tem muita coisa para compartilhar com a gente. Hoje, Aline Borges, Aline Borges. Vem, Aline! Ó, vou colocar mais uma vez o vídeo porque eu acho que você não viu, tá? Vou passar aqui o videozinho. Vem, Aline Borges, Aline Borges. Vem, Aline Borges. Gente, vou fazer uma pausa rapidinha aqui só para colocar, Aline, na nossa conversa, tá bom? Não saiam daí. Acho que ela tá tendo algum probleminha, mas eu volto. Não saiam daí, hein? — Tá bom. Agora sim, eu acho que vai dar certo. Aline? Vem, Aline! Vou mandar o convite para ela novamente. Pronto, já mandei. Ah, agora ela entrou. — Ai! — Ai, que delícia! Eu tava vendo um pouquinho. — Eu falei, ela não vai entrar. Jesus! — Ai, amiga! Eu precisei atualizar aqui o meu celular. Tava esperando e tava travada a tela. — Desculpa! — Pois é. Imagina, imagina. Você viu o videozinho? — Ah, eu vi o pedacinho final só. — Oh, meu Deus, gente! A Nina pequenininha, que coisa fofa! — Eu quero ver esse vídeo, por favor. — Depois eu te mando. — Você fez um vídeo. Eu quero, me mande, por favor. — Aline, muito bem-vinda. — Obrigada, meu amor. Tô muito feliz de estar aqui, viu? — Eu também. Porque eu tô muito feliz quando você aceitou esse convite. — Imagina se eu não ia aceitar. Eu te admiro demais e amo falar sobre maternidade. Amo ser mãe, na verdade, né? Nem sei se eu amo falar sobre maternidade, porque, na verdade, não é uma coisa que eu faço muito, assim. Na verdade, acho que é a primeira vez que eu falo aqui na rede social sobre maternidade. Eu converso muito em casa, com a minha família, mas na rede social é a primeira vez, é o primeiro convite, assim. É uma coisa, não sou uma especialista, mas posso dizer que sou uma especialista em amar, em cuidar com amor, que é a base de tudo, assim, pra mim. — E eu acho que é a base da sua família, né? Porque você e Alex têm uma história de amor muito linda. Pra quem não te conhece ou não conhece a história de vocês, assim, mais a fundo, conta rapidamente. É uma coisa de alma, né? — É, um encontro daqueles, né? Que a gente... Acho que, no fundo, a gente nasce sozinho, mas a gente quer encontrar, né? A gente quer se relacionar, né? Quer viver compartilhando com pessoas, né? A gente não vem pra viver sozinho. Embora a gente nasce sozinho e embora a caminhada espiritual de cada um seja particular e única, né? Mas a gente busca o encontro, né? Estar aqui compartilhando com você a minha vivência é sobre evoluir, é sobre abrir a escuta, é sobre ouvir o que eu mesma tô dizendo de mim e que, muitas vezes, quando a gente não coloca pra fora, a gente não elabora. Então, assim, o meu encontro com o Alex, ele aconteceu, ele se deu há 23 anos e a gente se reencontrou. Sabe quando o seu olho brilha diferente, assim, você fala, oi? Quem é essa pessoa? Você fica curiosa pra... Só que aquele momento, não era o momento ainda da gente ter a nossa história. Ele tava casado, tinha acabado de casar e eu tava noiva. Então, os nossos caminhos fizeram assim. Mas eu sabia que ele era uma pessoa, se eu encontrasse, se reencontrasse, ia bater. E aí, depois, depois de quase 10 anos, a gente se reencontrou. E quando a gente se reencontrou, eu tava sozinha, ele tava sozinho. E a gente pôde, enfim, viver a nossa história que a gente esperou durante todo o tempo. E aí, logo depois, a gente se reencontrou, ficou junto. E logo depois a Nina veio, assim, depois de meses. A gente nem ia... Nem que a gente teve, assim, o tempo de lua de mel só nós dois. Porque veio tudo assim. A gente... Parecia que a gente queria abraçar o mundo. E suprir toda a falta. Então, a gente... E aí, a Nina foi a celebração. Ela veio coroar esse reencontro, sabe? Essa alma. Ele já tinha o Tomzinho, que tem 17 anos hoje, desse casamento anterior dele. E que veio também pra ensinar muita coisa, pra curar muita coisa. Você se tornou madrasta antes de ser mãe. Né? Existe diferença entre a mãe e a madrasta? Senta que ela vem em história, né? Porque a gente diz muito, assim, que mãe é quem cria. A gente sabe que tem histórias e histórias, né? Cada família tem uma configuração diferente. Mas como é? Qual é a diferença desses papéis? É importante sempre a gente falar. Isso que você fala é muito importante, assim. Porque não existe uma regra, não existe uma receita. Existe vários pontos de vista e várias formas de se educar, de se relacionar. Que vai de família pra família. Que vai de cultura pra cultura. Vai de crença pra crença. E a gente precisa respeitar todas e entender que a que eu vou compartilhar é apenas a minha vivência, né? É como eu conseguir lidar com tudo aquilo. E não quer dizer que seja melhor ou pior. Mas é assim. Eu nunca fui madrasta, né? Eu sou boa ou madrasta. Boa ou madrasta. A gente tem que mudar, né? Essa denominação. Mas você falou assim, ah, você foi madrasta antes de ser mãe. Eu nunca nem tinha parado pra pensar nisso. Porque quando o Tom chegou na minha vida, ele tinha cinco anos. Só que ele... É diferente quando você tá casada com... Você se casa com uma pessoa que já tem um filho. E esse filho mora com esse pai. E você vai entrar naquela casa e você vai estar diariamente com aquela criança. E aí você vai criando relação e você acaba sendo mãe daquela criança. Porque mãe é quem cria, né? Quando a criança não tem mãe, né? Nesse caso, a criança não tem mais mãe. E aí essa madrasta, ela vai ser a mãe. No caso do Tomzinho, ele sempre teve mães. Tem uma mãe maravilhosa. Tem uma família maravilhosa do lado de lá também. Então essa falta dessa figura materna nunca existiu. Então quando eu cheguei na vida dele com o Alex, cheguei na vida deles, eu tive que entender esse lugar que eu ia ocupar. Que não era o lugar... Porque ele tava de 15 em 15 dias com a gente. Tava sempre com a gente, é? Tava ali, né? Filho do meu marido, do homem da minha vida. Só que não era o meu filho. Ele tinha uma mãe. Então qual é o lugar que eu ocupo, assim? Eu não sou mãe dele. Eu posso educar? Eu não posso? E aí vem uma série de... Onde eu pertenço nesse lugar? Não é fácil, Jô. Não é fácil. Se você não tem uma base... Então, pra mim... Como é que foi para você encontrar essa sua função? Exatamente. Assim, eu demorei. Eu demorei muito a encontrar e entender. Porque quando você fica tentando ou querendo ser a mãe num lugar que você não é, você fica batendo cabeça e se perde. Você não precisa querer ser a mãe. Você só precisa querer ser quem você é. Eu sou a Tilly. Ele me nomeou como Tilly. Que é a Tia Lee. Tilly. Ele me deu esse nome desde pequenininho. E hoje todos os meus sobrinhos me chamam de Tilly. E eu sou a Tilly. que ele vai poder contar sempre. Que tem amor por ele. Que cuida dele como mãe também. Que vai acolher. Só que eu entendo exatamente o momento em que eu falei assim... Não, cara. Você está querendo ocupar um lugar de mãe, mas a mãe existe. Você não é mãe. Você tem que abraçar e amar sem querer ser nada. Seja o que é. Entendeu? Mas eu precisei de muito trabalho espiritual pra expandir a consciência. Pra entender, assim... Os lugares dentro da gente, do nosso ego mesmo, que a gente é feito de ego e o ego fica o tempo inteiro ali querendo dar rasteira na gente. Porque o caminho é um só, Jô. O caminho é o caminho do amor. Se você abraçar o caminho do amor, não existe disputa, não existe ciúme, não existe... Sabe? Então, assim, quando você deixa o amor florescer, o medo e o receio de não pertencer, ele vai embora. O medo de... A dificuldade de se aceitar, aceitar que você está sendo ciumenta. Peraí, mas eu ciumento? Eu sou uma pessoa evoluída. Como é que eu estou tendo ciúme disso? E aí você fala, não, você está tendo, entendeu? Tudo bem, ok, né? Ok. Não gosta disso? Vai trabalhar isso, entendeu? Porque isso está te atrapalhando? Está me atrapalhando. Então, vamos trabalhar. E aí eu fui trabalhar. Fui trabalhar fazendo muita meditação. É um processo de conquista, né? Você tem que conquistar o coração daquela criança. Exatamente. Você tem um medo de ser rejeitada, sabe? De entender. Puxa, mas ele ama mais o pai do que a mim. Óbvio, garota. Você está chegando agora. Então, assim, ele está com 17 anos agora. Então, assim, hoje a nossa relação... Na verdade, a nossa relação sempre foi muito linda. Mas antes eu tinha essa dificuldade de entender qual era o meu lugar. E aceitar o lugar que eu tinha, sabe? Com todo amor. E hoje, assim, hoje é tipo de letra, assim. Eu só consigo falar porque eu já curei, na verdade. Sim. Você se lembra do momento que você conquistou o coração dele? Alguma coisa que aconteceu no dia a dia? Algo que você respirou fundo e falou Cara, estou no caminho certo agora. Nossa. Difícil, né? Vamos lá. Emocionou? Ah, que maluco. Claro. E assim, nem sabia que chegava em outro lugar. Porque eu lembro de... Eu não vou lembrar, de repente, da situação... Deixa eu respirar pra falar sobre isso. Eu talvez não lembre das palavras, mas eu lembro da situação. que era... Não sei se era Dia das Mães ou eu tinha passado o Dia das Mães. Era alguma coisa. Ai, não vou conseguir colocar em palavras. Oi, filha. É isso, é isso. A Lina acabou de me lembrar exatamente o que é. É isso. Era Dia das Mães. E... E ele sempre passa o Dia das Mães com a mãe dele, obviamente, né? Ele passa o Dia dos Pais com a gente e o Dia das Mães com a mãe. E nesse Dia das Mães... Era um Dia das Mães que eu tava muito sensível. Sei lá por quê. Eu tava com tudo. Ele tinha ficado muito tempo com a gente. A gente tava num amor danado. Era muito bom. E no Dia das Mães ele foi. E nesse Dia das Mães eu fiquei nessa de... De sentir aqui um... Tipo assim... Sabe uma falta de um... De um carinho de filho pra mãe? Mas eu falava... Mas eu não sou a mãe. Tá com a mãe dele. E aí eu recebi uma mensagem dele. Uma mensagem de áudio. Coisa que ele nunca tinha feito. Me parabenizando pelo dia. Dissendo que me amava. Uma mensagem sincera. Uma mensagem... Falando que eu era incrível. Ela tá me dando colo aqui. Cadê a Lina? Dá um olho aqui. Ai, gente. Que barato. Ela é. Eu sento você. Olha a Ninoca. Oi, lindona. Oi, tia Jo. Beijo pro Gabriel. Beijo pro Gabriel. Beijo. Eu mando. Pode deixar. Amiga, deixa eu então finalizar. Quer dizer que nesse momento... Eu lembro exatamente de quando eu li a mensagem. E que eu, pela primeira vez, senti o amor me invadindo nesse lugar, assim. De alguém que cuida. Dessa figura materna. Dessa mulher que cuida. Que é mãe da irmã dele. Que tá ali como mãe dele também. Então, aquele amor me invadiu e me curou inteira, assim. E eu chorei. Chorei. Mas eu chorei muito. E a Nina ficava... Mãe, você tá chorando só porque o Tom falou que te ama, mãe? Como assim? Ela não entendia. Então, esse foi um momento, assim, que eu acho que eu, de verdade, acessei esse lugar. E isso tem pouco tempo. Acho que foi ano passado. Acho que foi ano passado que aconteceu. Com 16 anos de idade. Eu não sei pra ela. A Nina tá me confundindo. É, tem muito pouco tempo. Olha só. Então, assim, a gente tá curando o tempo todo. A gente tá... É só a gente se colocar disponível pro amor entrar, sabe? Assim, pra explotar tudo que não presta. Tudo que pesa, na verdade, né? Tudo que não presta. Tudo presta. Inclusive, as nossas sombras, elas servem pra gente evoluir. Pra gente olhar pra luz. Então, é isso, amiga. Será que eu falei tudo? Eu esqueci. Mas, assim, diversas vezes, quando eu era pequenininho, assim, quando ele falava... Chile, eu adoro ficar rolando no chão. Então, a gente, quando a gente voltava da escola, a gente tinha sempre uma coisa de deitar, assim, no chão e sair rolando. Igual um rolo compressor. E eu adorava essa brincadeira. A brincadeira de ficar jogando travesseiro um no outro. Enfim, coisas de toda criança. Mas que marcam essa relação de carinho, de amor, de afeto. E aí é sobre isso. Quando veio a Nina, como é que foi? Ai, nossa senhora. Quando veio a Nina, foi uma avalanche, assim, de amor. Na verdade, de todo mundo. Ele, quando descobriu, quando o Alex contou, ele pulou de alegria, abraçou a gente. Ele ficou muito feliz. Ele sempre quis ter irmãos. E aí ele teve... E foi muito bacana, porque eu engravidei daqui. Um ano depois, a Vivi engravidou de lá. A mãe dele engravidou de lá. Então, ele teve uma irmã aqui e um irmão de lá. Alguns meses, nem foi um ano. Não, dois dias não. Vem de vida, mãe, para eu entrevistar você. Sua mãe não está sabendo nada. Cara, eu sou péssima de data. Você está vendo, né? Você viu que no Instagram, no meu story, eu divulgando essa live, eu falei... Eu vou estar lá quinta-feira, dia 20. Falei com a maior certeza. Enfim, vou voltar. E aí a Nina veio. Foi muito rápido. A gente não chegou nem a falar, vamos engravidar? A gente só está vivendo aquele amor todo que a gente esperou para viver. Cara, a gente queria tudo junto. Tudo junto quer dizer filhos para caramba, sabe? Então, veio. Quando eu fui, eu estava grávida. E aí eu lembro, assim, quando a minha situação atrasou. Aí eu pedi o remédio na farmácia e fui para o banheiro. Quando eu vi positivo. Qual foi a primeira coisa que você pensou? Você se lembra? Primeira coisa que eu pensei? Eu não lembro o que eu pensei. Eu lembro que eu levantei do vaso, entrei debaixo do chuveiro, abri o chuveiro e aí deixei a água cair e comecei a chorar. Chorar, mas não era um choro de desespero nem tristeza, era um choro de emoção, de falar... Eu nem sei colocar em palavras, não sei colocar em palavras. É como se mamãe Oxum estivesse me lavando inteira de água, assim, abençoando. Porque naquele momento eu senti aquela água me lavando, me abençoando para receber, para gerar uma vida. Porque o que a gente faz, a gente gera uma vida, a gente gera um ser. Isso é muita coisa. Isso é muito. Sabe o que eu fiz? Sabe o que eu fiz? Eu saí do banheiro, fui para o espelho e fiquei assim. Mudou alguma coisa? Está diferente? Descobre! Tão rápido! Cinco minutos, eu fiquei assim, olhando no espelho. Mas não foi uma coisa, tipo, deixa eu ver se eu estou com rugas, ou estou com manchas, nada disso. Foi uma coisa de me olhar. Não foi uma coisa física. Tipo assim, eu estou gerando alguém, tem alguém dentro de mim. Cadê? Sabe onde que está isso? Eu ficava olhando no meu olho, assim, tentando ver, sabe? O que estava acontecendo ali. Muito instintivo isso, né? É um turbilhão, né? Que passa na cabeça. É medo do que você não conhece. Ao mesmo tempo, é uma potência. Eu me senti muito potente imediatamente. Eu me senti muito potencializada, assim, de luz. Eu fiquei plena. A minha gravidez, assim, às vezes eu evito falar porque parece que eu estou querendo romantizar. E assim, eu não estou romantizando. Porque eu sei que é muito particular. Eu sei que cada um vai ter uma experiência. E todas as experiências são incríveis porque dizem sobre cada pessoa. Não é uma melhor do que a outra. O parto humanizado, o parto natural, a cesárea. Cada experiência vai ser de um jeito, assim. Mas a minha gravidez, é lógico que tem o ônus e o bônus em tudo. Mas ela foi maravilhosa, amor. Assim, eu não tive nada. Não tive nada. Para não dizer que eu não tive nada. Eu não tive enjoo, eu não tive dores. Foi bacana. Tirei de letra. Falei, isso que é engravidar? Uau. Fazia pilates, caminhava. Estava linda, maravilhosa. No finalzinho, assim, de oito para nove meses, aí veio uma dor desesperadora. Foi isso que me aconteceu. Ainda bem que só foi isso. Porque... Não. Era uma dor que vinha subindo pelo braço como se fosse um choque. Pelos dois braços, assim, pelas mãos. A minha mão inchava e a dor ia subindo, assim, como um choque. Ia subindo e indo pelo meu corpo inteiro, até aqui nos braços. Então, eu tinha que colocar as mãos dentro de uma água com gelo. E depois eu tirava e colocava na água morna. Eu ficava fazendo esse processo. Sei lá por quê. Não lembro quem me indicou isso. Você descobriu o quê? Na memória mesmo. Porque aquilo ali é como se o gelo neutralizasse. Aquele choque, aquela dor, né? Era como se fosse um choque elétrico, assim. Ia subindo. Então, o gelo neutralizava. Só que aí não podia ficar muito tempo ali. Aí eu botava na água morna. Aí eu voltava. O que eu quis tinha a ver com a gravidez? Tinha total a ver com a gravidez. Porque foi assim. Eu fiquei sentindo isso até eu pari. Até eu... Ela nasceu, eu nunca mais senti isso. Foi exatamente por conta da... Agora eu não lembro o porquê. Nunca. Gente, será que tem alguém aí que já passou por isso? Depois, se alguém passou por isso, compartilhe aqui. É. É, porque eu ouvi, assim, pouquíssimas pessoas falando. Mas eu conheci umas duas pessoas que compartilharam essa mesma dor. Fora isso, minha gravidez foi... Eu tô brincando com as meninas, as entrevistadas aqui. De verdade é um mito. Separei... Ah, vamos lá. E aí uma delas, que todo mundo ouve, é grávida e plena. Verdade ou mito? Aí todo mundo fala, mito! Mito! Aí a Aline veio falando. Aí chega a Aline e morra. Verdade, eu estava plena. Não, então. É porque é fogo, né? Quando a gente fala, quando você denomina, você coloca numa caixa, né? E tudo é tão diverso, e tudo é tão tudo. Porque assim, é óbvio que eu posso falar, pô, eu fui uma grávida plena. Mas eu também tive perrengue, entendeu? Não existe a plena de tudo de... Eu não me sentia plena. Eu me sentia clara, bem suada. Mas eu não me sentia, assim, plena fisicamente. Porque eu ficava cansada. Minha barriga pesava muito. Eu engordei 15 quilos. Gabriel me deu um barrigão. Que pesado. Eu não conseguia caminhar, eu não conseguia fazer muitas coisas. Isso mais para o final da gravidez. Então assim, eu não me sentia fisicamente. Não tem como ter plena de tudo na dor, né? Às vezes. Não tem como ter plena de tudo na dor. As pessoas olhavam e falavam, nossa, como você está plena, linda e tal. Mas eu não me sentia, assim. Mas a minha gravidez foi ótima. Foi tranquila. Não tive nenhuma intercorrência. Mas no final mesmo, que a gente vai ficando mais cansado e tudo mais. Mas eu não me sentia plena. É. Então, mas as pessoas te viam plena. Você entende que é? É uma questão do olhar mesmo. Porque às vezes a gente é consumido pela aquela dor. Pelaquele desconforto. Porque é. Nosso corpo está todo transformado. A gente se abre inteira. Nosso quadril abre. Nosso peito cresce. Abunda tudo. Então é uma transformação física. E de hormônio nem se fala. Então, realmente, a gente mexe muito. Entendeu? Então, assim. Em alguns casos, vai ser menos. Outros mais. Eu, no caso da Nina. Claro que eu sei que cada gravidez é uma gravidez. Pode ser que eu engravide de novo. E seja tudo diferente. Mas eu tenho muita vontade de engravidar de novo. E quando eu falo, as minhas amigas falam. Jura? Cara, você não lembra dos perrengues? Eu falo, cara, eu lembro de alguns. Mas pra mim foi muito bom. Eu ainda não lembro. Amiga, eu não sei se eu realmente não passei por tanto perrengue ou se eu não lembro. Porque eu também sou essa pessoa. Eu recalto a Fábio. Positivo das coisas, né? Exatamente. Porque eu aprendi com meu pai. Meu pai é um cara que sempre olhou pra tudo que é positivo. Ele não pensa nunca que vai dar errado. Apesar assim. É por isso que a gente não pode nomear e ser uma coisa só. Tem coisas que ele é mais careta e mais quadrado. Mas pra isso, ele sempre teve um olhar assim de... Tá tudo certo. Tudo vai ser certo. E olha que bichita. E sempre gargalha de tudo. Aprendeu a gargalha de tudo. Então eu sou uma pessoa mesmo. Que se você me mostrar um quadro... E eu vou olhar pro quadro. Se tiver a tragédia e o colorido... Eu vou olhar pro colorido. É uma opção minha, entendeu? Posso passar o olho ali na sombra. Querer ficar um pouquinho. Mas eu vou buscar no final de tudo. Porque tá na minha essência. Tá na minha UDNA. Tá na minha criação. Sabe? Cuidar de olhar pro olhar positivo. E eu sempre falei isso muito pra minha filha. Minha filha é muito nova. Ela reproduzia essa frase pras amigas. Quando a amiga falava... Ah, não sei quem é feio. Ela falava... A beleza tá nos olhos de quem vê. Ela mita. A pessoa olhava assim... Hã? O que é isso? E é sobre isso mesmo. Porque se a gente muda a ótica... A gente pode encontrar um pouco mais de conforto, né? Existem casos extremos. Mas no geral... A mente, ela... A gente recria tudo, né? A gente cria e cocria a nossa vida, né? Outra aqui, ó. Depois você vai sentir saudade da barriga. Eu senti. Acho que todo mundo sente em algum momento. Não é assim, ah, tô 24 horas pensando. Porra, que saudade da barriga, que saudade da barriga. Mas não se sente. Em algum momento, claro, assim, você passa a mão e fala... Eu entendo esse comentário. Eu falaria isso total. Já falei, na verdade. É, tenho certeza? O que você mais ouvia quando você tava grávida? Ó, tem uma que é boa. Cara. O que eu mais ouvia? É que eu tava linda. Agora, porque depois... Você ouvia muito isso? Porque é... Ah, é uma realidade também, né, Ju? A gente sabe. É uma realidade. Não tem como, amor. Você não vai ter o mesmo sono. É bom que você tá medido. Né? Não adianta. Não adianta. Não adianta, exatamente. Exatamente. Mas o sono, realmente, ele vai ser diferente. Você vai tá linda, adorando. Vai tá de olheira. Vai tá ferrada. Mas faz parte, entendeu? Faz parte do pacote. Hashtag puerpério. Como é que foi pra você? Você teve parto normal ou cesárea? Eu tive parto cesárea. Eu queria normal. Mas eu acho... Eu acho não. Eu tenho certeza que... Que eu peguei... Eu fui num médico que já era meu ginecologista. E... E aí eu perguntei se ele fazia parto. Não era muito tempo. Mas ele era de uma grande amiga minha. Eu fui nele. Gostei. E eu sabia que ele fazia parto. Eu falei... Eu tô com vontade de engravidar. Tô achando que eu tô grávida. Não sei o que não. Ele falou... Vamos fazer o tratamento. Vamos fazer o pré-natal. Mas aí ele falou assim... Eu falei... Você faz parto normal? Ele falou... Faço. Faço parto normal. E aí a gente conversou. Mas ali... Se eu tivesse seguido a minha intuição. E entendido que eu realmente queria parto normal. Eu teria procurado um outro médico. E ali a minha intuição de mãe. Antes de ser mãe. Ficou entendido que... Que talvez ele não fosse fazer o possível para ser parto normal. Talvez fosse mais prático para ele fazer cesárea. Porque ele perde muito menos tempo. E foi o que aconteceu. Porque na última hora... Ah, não tem passagem. Não tem passagem. Vamos fazer cesárea. Entendeu? Não tá dilatando. Enfim. Aquelas histórias todas que a gente... Que a gente sabe que pode ter... Pode ter por trás uma coisa assim. Ai, cara. Eu preciso fazer 10, 15, 20, sei lá. Parto de cesárea. E eu vou perder o dia inteiro. É uma questão econômica aí, né? Total. Total. Da cesariana. Exatamente. Mas assim, pra mim... Eu queria muito. E se eu engravidar de novo, eu vou fazer parto normal. Se me for permitido curtir pelas deuses. Mas pra mim foi de boa, assim. Depois que eu entendi que seria, eu aceitei. Falei, beleza. Vamos. Porque talvez internamente eu tinha um pouco de medo. Sabe? Não tinha pesquisado muito. Não tinha... Amor. Pra amamentar, pra mim, foi uma dificuldade muito grande. Assim. Eu... Eu não fui... Na verdade, eu subestimei a amamentação. Achei que era... Ah! Vai nascer, botar aqui, vai mamar. Mas eu acho que a maioria das mulheres pensa assim. Que é uma coisa natural. Da natureza. Né? O neném vai nascer. Você coloca no peito, ele vai sugar e mamar como se fosse um mamífero. Um animal. Exatamente. Então, aqui tem. Mas, olha. Existem histórias assim, mas não é tão natural, assim. Como a gente pensa, né? Sei lá o que a gente faz de errado, Giovana. Sei lá. A gente deve fazer alguma coisa de muito errado. Porque dá tudo errado na amamentação. Acho que a gente querendo... Querendo fazer o certo, faz errado. Sei lá. Porque, sei lá. Você vê uma indígena amamentando. Ela não vai fazer as coisas que a gente fica tentando fazer aqui. Entendeu? Sabe? Uma pessoa... A gente quer fazer curso. A gente quer fazer não sei o quê. É. Sabe o que eu acho? Às vezes fica muito na teoria, nos discursos que a gente ouve. A gente fica muito tensa. E quando a gente vai amamentar, a gente esquece do principal. Que é a conexão com o bebê. Eu acho que precisa dessa conexão. Muito bem. Falando um pouco da minha experiência. Nos primeiros... Nos primeiros dias na maternidade. Eu... Eu fiquei muito estressada. Porque cada hora vinha uma enfermeira do plantão. Né? Então, uma entrava de manhã, outra estava tarde, outra estava de madrugada. E cada uma que vinha era uma técnica diferente, né? Vira o peito pra cá, pica pra lá, põe a criança aqui, dobra pra casa aqui, encaixa. Aí você fica tentando aquela coisa lá, aquele samba, que não dá certo. O samba não funciona. E a primeira vez que eu conseguia amamentar ele tranquilamente, porque a mãe tem que estar tranquila, pro bebê também se sentir tranquilo, né? Foi de madrugada, num dia que a enfermeira veio só e falou assim, ah, ele colocou, assim, me ajudou a colocar. Ah, tá amamando? Pegou? Ah, pegou. Então tá, qualquer coisa você me chama. E saiu. Eu fiquei sozinha com ele, sabe? E aí a gente começou a criar aquela conexão. E aí eu fui me entendendo, eu e ele ali, sabe? Eu acho que talvez... É sobre isso. Se a gente tentasse fazer mais isso, assim, relaxar um pouco mais e deixar a coisa acontecer. Acho que a gente se desespera, né? Em querer acertar de cara e atropela o tempo natural das coisas, né? Eu tive problemas na amamentação mais pro final, assim. Ela, de primeira, ela pegou, encaixou, mamou, doeu, normal. Mas, cara, aí depois fui pra casa e comecei a ter problemas. Ela começou a pegar, ela pegava só o biquinho, assim. Ela não encaixava a boca inteira. Então ela começou a me machucar muito. Então chegou uma hora que eu comecei a ter que tirar. Ela não amava mais um peito, ela amava o outro. Enfim, aquelas coisas, né? Que a gente passa quando... Quando ele pede pra você, como é que foi? Passei muito bem. Passei muito bem. Não tive... Gente, a Línia é um ser iluminado de outro mundo. Não, mano. Eu tenho vergonha de falar isso porque a gente acha que é mentira. Eu posso ter esquecido também, Giovana. Não. Mas eu acho que não. Porque a essência, o que é, é o que fica, entende? Então, assim, eu realmente passei muito bem, assim. Eu tenho uma memória muito positiva da minha gravidez inteira, do pós-parto, desse momento do ano. Tem os momentos de perrengue, mas eles são mínimos. Pra mim foi muito mais bacana, muito mais incrível do que perrengue. E é isso que eu guardo, assim, de verdade. Pode ser um pensamento poliano, pode ser... Sei lá, é. Mas eu acho que eu não sei o jeito mesmo, né? Porque, assim, o puerpério já é uma fase muito difícil na questão hormonal, física da mulher. Sim. E quando você tem, quando você vê a vida da forma que você vê, as coisas ficam mais fáceis, realmente, né? Eu acredito, eu acredito. Mas eu respeito quem não entenda, porque tem gente que não entende. Acha que, ah, tá de ondas, tipo, mas isso não existe. Existe sim, as pessoas são diferentes, né? Nada te incomodava nessa fase? A privação de sono, por exemplo, foi o que mais me fez... Então, a Nina... Algumas outras coisas também, porque me tirava o humor, sabe? Cara, a Nina dormia a noite toda. Aí tu faz o... Meu Deus, ela dormia a noite toda. Ela dormia a noite toda. Ela mamava, acho que era a última hora que ela mamava era a meia-noite. Ela ia até seis da manhã. Isso é coisa pra caramba. Que maravilha. Mamãe. Ninguém tem isso. No iniciozinho que ela acordou, porque você tem que dar... Mas depois que passa aquele momento que você precisa amamentar o tempo inteiro, de uma em uma hora, ou a livre demanda... Na verdade, era uma livre demanda. Mas é porque ela ia. Ela não acordava. Tinha hora que eu acordava e eu ia olhar. Será que tá tudo bem? Tá dormindo. Tá, tá respirando. Tá tudo bem. E ia. E aí, Jô, desde sempre, assim... Quando ela era bem bebezinha, eu colocava ela pra dormir no berço dela com a babá eletrônica e eu ia pro meu quarto dormir com o meu marido. Ficava de olho na babá eletrônica o tempo inteiro. Qualquer respiradinha dela, eu acordava e eu olhava, né? Então, você não tem o sono. Por mais que ela durma a noite toda, o teu sono não é igual, sabe? Porque, assim, eu tinha aquela noite toda pra dormir, mas eu não conseguia dormir. Porque eu ficava ligada nela. Ela respirava e o meu olho abria, mesmo. Sono pesado, eu fui ter depois de muito tempo, assim. Nem sei dizer, mas depois de muito tempo. Aquela recém-mãe, quer saber? Quanto tempo? Vamos pensar? Quanto tempo que eu vou conversar, me tranquila? Amor, eu acho que é depois que você entende esse lugar da criança, que eu acho que é mais ou menos uns 5, 6 anos. Caraca, isso tudo ali. Ainda falta muito, mano. Eu posso estar exagerando um pouco, mas pra mim, eu acho que foi assim, porque você tem sempre uma preocupação da criança acordar. Mas eu acho que não, pode ser até uns 3. Porque, por exemplo, a Nina, ela sempre dormia na cama dela. Mas tinha uma hora ou outra de madrugada que ela acordava e vinha. E amor, pra você ver que o meu sono era leve, porque eu tava dormindo, ela não fazia nenhum barulho. Eu abri o olho, eu vi ela chegando no meu quarto. Eu sentia a presença, a energia mudava quando ela tava se aproximando. E meu olho fazia plim. Caraca. E andando. Ah, dois e pouco. E aí, é isso. Ela dormiu em berço durante bastante tempo. Aí, depois que para de rolar, né? Eu botei logo na cama. E ela sempre dormiu no quarto dela. E isso, pra mim, era maravilhoso. Porque, assim, eu tenho várias amigas que não conseguem. Não conseguem fazer com que a criança vá pro quarto dela. E eu não passei por isso. Mas eu acho que eu não passei por isso, porque foi desde sempre. É. Quando você acolhe a criança no seu quarto, e eu vou compartilhar aqui, que na verdade eu falo assim, parece que eu nunca tive problemas com isso. Mas, ela, quando ela tava com cinco anos, ela começou a querer dormir no nosso quarto. Não sei se foi por causa de um filme de terror que ela viu com os primos. Alguma coisa que desencadeou um medo que ela quis dormir no nosso quarto. Aí a gente deixou. Foi ficando, foi ficando, foi ficando. Chegou uma hora que eu senti falta de dormir sozinha com meu marido. Falei, caraca, amor, olha o que a gente fez. Porque ela não tá querendo ir. Agora ela tá com medo. Ela falou, mãe, eu não reconheço esse quarto. Ela olhou pro quarto dela e falou, mãe, eu não reconheço esse quarto. Eu não me sinto à vontade nele. Eu falei, putz. E agora? Perdi. Vou ter que resolver isso. E olha o que eu criei. E aí, eu falei pra ela, então, vamos fazer uma coisa nesse quarto. A gente vai mexer nesse quarto. A gente vai mexer na cama. A gente vai mudar o quadro. A gente vai comprar um abajur novo. A gente vai fazer ele ficar de novo atraente aos seus olhos. Porque é o seu espaço. Quer dizer, você incluiu ela na decisão e na escolha. Sim, incluiu ela. E fiz ela entender que todos nós precisamos entender qual é o nosso espaço. Eu falei, isso fala sobre o mundo. Se você não ocupa o seu espaço, que é o seu quarto, como você vai ocupar o seu espaço no mundo? Você tá se recusando a ocupar o seu espaço que é seu. O quarto é seu. Você tem cinco anos. Ele é seu. Seu quarto, sua cama. Então, acolhe, abraça ele, sabe? E traz de novo esse conforto de se sentir segura dentro dele. Aí, falei pra ela. É sobre algum filme que você viu? Vamos conversar. Ela, não, mãe, não é isso. Eu acho que foi só o descolamento mesmo daquele lugar que ela achava aconchegante. E que ela saiu e foi ficando no nosso. E é maravilhoso dormir entre os pais. Imagina, eu dormia. Eu também. Eu dormia com 11 anos de idade. Eu ainda dormia. Eu ia lá e pedia pro meu pai pra dormir entre eles. Eu amava. É o lugar mais seguro que a gente tem. A gente tem uma relação nesse sentido forte, estruturada, no amor. Então, eu totalmente entendo e gosto quando ela dorme com a gente. Mas é importante pra nossa relação com a mulher, com as aulas, com o nosso espaço. E pra ela conquistar o espaço dela. A firmeza de entender o espaço dela. Físico, no quarto. Pois é. Quando a gente conversou a respeito da live, né? A gente falou muito sobre essa questão da educação, da conversa. E você falou, olha, eu queria tanto falar sobre essa educação amorosa. Dessa comunicação amorosa. Que é tão importante a gente ter hoje com os nossos filhos. A gente tem aí a disciplina positiva pra nos ajudar. A comunicação não violenta. E eu acho que você pratica isso na sua casa, né? E desde sempre, Giovana. Desde sempre, desde sempre. Porque é o que eu acredito, assim. Na verdade, é o lugar que eu me conecto. É o lugar da comunicação carinhosa, da comunicação respeitosa, da comunicação pacífica. Se você vem falar comigo, isso é em qualquer lugar. Se eu tô trabalhando, se uma pessoa vem me dirigir de forma grosseira, de forma autoritária, já me desconcerta. Não é um caminho assim. Aí já me trava. Eu acho que as coisas precisam fluir de forma respeitosa. Gentileza gera gentileza. Então, é... E eu tive uma criação, assim. Os meus pais são mais velhos. Meu pai tem 90 anos. Meu pai tem 78. Eles são mais velhos. Tiveram cinco filhos. E numa época em que a educação era de uma outra forma. Bater com os filhos era uma coisa naturalizada, né? Hoje em dia, você vê um pai batendo um filho na rua, você quer se meter. Você fala, não, o que é isso? Vou chamar a polícia. Na época que eu fui educada, criada, meus pais não tinham essa cabeça. Então, a gente criava. Eu não podia ir cedo pra baixo, né? De uma rigidez e de um respirar. É não e ponto. Não tem conversar, não tem explicar. Não tem porquê. Porque não. Pronto. Ah, você quer que pareça. Tá brigando, Flau? Então, ela corta direto. E eu tenho irmão gêmeo. A gente brigava muito, cara. Minha mãe pegava chinelo, lançava chinelo, pegava cinto. Me traumatizou? Não. Não tenho nenhum trauma quanto a isso. Mas eu não preciso reproduzir isso. Porque eu sei que existem outras formas de você educar. Entendeu? E pra mim é o que eu acredito que funciona. Como é que é isso na prática? Porque, olha, hoje você é mãe de uma criança e de um adolescente. Já, né? 17 anos, Tom. Como é isso na prática? Assim, quais situações que você já se pegou mais difíceis de lidar e que você teve que respirar fundo e trabalhar essa questão da comunicação? Cara, o Tomzinho eu nem posso falar porque o Tomzinho, com 17 anos, ele é um garoto excepcional, inteligente, boa praça. Respeita, tem respeito pelos mais velhos, tem respeito pelas pessoas, na verdade. A comunicação é muito boa. Então, ele não mora com a gente. Então, eu não tô ali educando ele. Eu não preciso educar o Tom. Ele vem muito bem educado da mãe dele. E chega aqui e tem um pai que também é nota mil, assim. Na verdade, eu aprendi com o Alex, educando o Tom, assim que eu entrei na vida do Alex, eu aprendi essa coisa de você não subestimar a inteligência da criança. Porque eu lembro de uma situação onde o Tom tinha 5 anos, ele tava no carro e eu não sei o que tinha acontecido. O Alex tava falando e explicando alguma coisa pra ele. E ele fez uma pergunta, que era uma pergunta que eu, no meu julgamento, entendi assim, ele não vai entender. Não adianta explicar porque ele não vai entender. Nossa, não é pra idade dele. E o Alex, ali como pai no volante, começou a responder pra ele e explicar. Ele não subestimou a inteligência daquela criança de 5 anos. Ele explicou exatamente o que eu fiquei olhando e pensando. Gente, mas ele vai esquecer isso. Tá falando muito, tá explicando muito. Eu meio que achei estranho, assim. E depois de muito tempo, aconteceu uma situação, que eu não vou lembrar qual, em que eu vi na prática o Tomzinho usando aquele ensinamento que ele tinha aprendido lá atrás no carro. Aí eu falei, meu Deus, é isso, é sobre isso, assim. A gente precisa parar de ataca. Vem de beber. Então com a Nina, e quando a Nina veio, a gente já tinha esse entendimento. É porque o Alex sempre teve esse entendimento, ele sempre conversa muito, ele fala sobre tudo. E quando a Nina veio, ele já era pai. Eu não era mãe ainda. Ele já tinha passado por toda essa fase. Eu não era mãe ainda. Então, a forma como eu aprendi também foi na prática. Eu lembro dela muito pequena, num espelho, assim, que eu tava limpando a casa. Tinha acabado de limpar um espelho. Tava ali no espelho e vem ela pequenininha, assim, pá. Bota a mão assim no espelho. Aí quando eu vi que ela sujou o espelho, eu falei, filha, não! Aí fui lá, tirei ela. Aqui não pode, não pode, tá? Não pode, que suja. Acabei de limpar. Parece que você tá falando com uma pessoa que... Você acha que é porque você não vai entender. Eu falo, não, não, não pode. É! Aí eu falei assim, filha... Aí eu limpei, ela ficou sentadinha. Depois eu falei... Aí ela voltou. Aí eu falava, não pode, ela ia. Não pode, não ia. Aquilo foi crescendo, crescendo. E aí ali eu entendia, muito rapidamente, que aquilo virou uma coisa, que ela me sinalizando que se fosse no grito, se fosse não pode, porque não pode, não ia funcionar, sabe? Então assim, eu precisei respirar, desistir de querer bater de pente e conversar. Abaixar assim no tamanho dela e falar, meu amor, tá tudo bem. Mas olha, não pode por conta disso, disso, disso. A mamãe tá fazendo isso, disso. Então vamos fazer outra coisa. Vamos escolher uma outra coisa pra brincar, tem tanta coisa interessante. E fui. Então ali, depois disso, eu entendi que com ela era só falar. Porque no momento em que eu abaixei e falei e expliquei, ela fez assim... Ela entendeu. E até hoje é assim, Jo. Qualquer coisa que a Nina me peça, peça pra mim, pro Alex. Ah, mãe, eu quero comprar não sei o que. Mãe, compra não sei o que pra mim. Mãe, eu quero não sei o que. E a gente, de repente, não pode naquele momento, a gente diz não. Ela, ah, mãe, mas não pode por quê? Ela pergunta ou ela... Se a gente explica, ela entende na hora. Não tem... Eu nunca vi minha filha fazer isso aqui, ó. Sabe? Tipo, daquelas coisas que criança faz. Se jogar no chão, enrolar e falar, eu quero, eu quero, eu quero. E eu acho que é por conta disso. Porque a gente conversou. Não subestimou a inteligência dela. Eu acho também, eu até coloquei isso no meu Instagram esses dias. A criança, ela pede sua atenção. Mesmo que seja só. Total, pronto. Então, colocar no livro insistentemente é fazer você olhar pra ela. Sim, exatamente. Então é sobre isso, amor. É sobre isso. É foi o ponto. Porque quando você vai lá, abaixa e conversa e fala, meu amor, tá tudo bem. Ó, mas isso, isso, vamos fazer uma outra coisa. E aí você tá dando atenção. Você tá fazendo uma... E você direciona ela pro que tem que fazer de certo e não o de errado, né? Exatamente. E aí o que que acontece? Educar, a arte de educar, ela é muito gigantesca, assim. É preciso ter muita vontade. É preciso ter muito amor. É preciso ter devoção. Querer educar. Porque educar é repetição. Educar é não desistir. Educar é acreditar. Educar é respeitar. Educar é respeitar. Se você respeita, se você entende o que significa a palavra respeito. Porque... E não é fácil, assim. Eu tô falando isso tudo e eu não tô falando que eu sou a melhor educadora do mundo, não. Eu erro todo dia. Eu erro pra caramba. E olhar pra trás e ver os meus erros é maravilhoso. Você fala assim, caraca, putz, eu fazia isso. Como é que podia fazer isso? Eu me achava tão entendida, né? Tão compreendida. Que é tipo assim, a Nina, né? Eu sempre... Menina, né? Sempre comprei as roupinhas dela. Quando ela ainda não podia optar, eu escolhi as roupinhas, o lacinho que ia botar, tudo mais. Chegou uma hora que ela começou a ficar mais... A poder escolher as roupas dela. Tem idade pra querer. Eu comecei a mostrar que queria escolher. E eu, de repente, vi nela uma indecisão na hora da escolha, muito grande. E que, na hora, me bateu no meu peito, assim, putz, olha o que eu fiz. Porque, durante muito tempo, antes dela, eu escolhi pra ela. Eu escolhi pra ela. Eu não... Eu, como educadora, como mãe, assim, eu podia mostrar pra ela e falar, qual que você escolhe? Qual que você quer? Quer botar esse ou esse? Não, eu escolhi e botava. Eu escolhi e botava. No momento que ela pôde escolher, que ela... Ela não sabia. Ela ficava esse. Uma puta dificuldade que eu falei, meu Deus. E eu sou muito assim na vida. Eu tenho muita dificuldade de escolha. Eu fico indecisa. Eu falei, caralho, olha o que eu plantei nessa criança. Que merda. Então, é sobre isso também. Quando você permite aquela... Desenvolver a autonomia, né? Exatamente. Você tá permitindo que ela desenvolva a autonomia. Tá desenvolvendo a personalidade dela. As escolhas dela. Entender a importância da escolha. Então, aí, eu tive que trabalhar isso. E eu entendi a minha... É minha falha, né? Mas entendi, assim, o lugar que eu não percebi. Do que eu tava fazendo, sabe? E que diversas vezes... A gente sentia isso. Diariamente. Não, e quando ela começou a ficar mais assim, né? Que ela começou a falar mais, expressar mais. E que eu tentava fazer isso. Tipo assim, vocês vão sair. Peguei umas roupas. Aí botava assim na cama. Filha, qual que você escolhe daqui? Aí ela falava assim. Eu quero essa daqui. Eu falava, mas filha, é essa? Aí eu ficava argumentando. Porque eu não queria que fosse aquela. Aí ela olhava pra mim e falava, mãe. Mãe, liberdade de escolha, mãe. Eu quero escolher. Eu vou botar, mãe. Aí eu engolia seco e falava, é isso. Mas é isso. Porque é isso, né? Porque esse respeito que você falou, eu acho assim, eles... Eles observam muito, mas não interpretam. As criancinhas muito pequenas. Então, desde pequenas, assim, eles só vão respeitar a gente se a gente respeitar eles. O respeito é isso. Ele precisa ser mútuo. O problema de nós, adultos, né? Nós, mães, nós, pais, educadores, é que a gente, às vezes, perde a mão nesse lugar. Tipo, eu sou o adulto aqui da questão, então você vai ter que me ouvir, vai ter que me respeitar. Mas por que não pode ser essa comunicação? Precisa ser ditadora, precisa ser violenta, ela precisa ser alta, ela precisa levar a voz pra ser ouvido. Muitas vezes a gente não vai... Eu acho, assim, que a gente tem que sempre lembrar, como um mantra, eu sou o adulto. Mas não nessa posição do autoritarismo. E sim de que você tem mais consciência do que a criança, você entende mais os processos do que a criança, né? Então, acho que é o que eu fico pensando hoje, assim. Que o Gabriel, ele tá começando a fazer as peguinhas e eu já tô muito preocupada com essa questão. Como eu vou educar? Eu acho que depois da coisa prática, né? De trocar a fralda, de isso, aquelas preocupações práticas que você tem com o bebê, vem exatamente isso. Nossa, peraí, agora eu tenho que criar um ser humano pro mundo. É. Como eu vou fazer? Então, você vai vendo. Ele começa a... E a gente acaba se sentindo ou fazendo exatamente o inverso das nossas gerações. Mesmo inconsciente, a gente reproduz, às vezes, né? Muitas vezes a gente reproduz. Mas é isso, é... Tem o orai e vijai. Você cuidar o tempo inteiro dos seus pensamentos, do que você quer. E muito mais do que educar na palavra, é quem você vai ser. Quando eu tive a Nina, eu automaticamente quis ser um ser humano melhor. É. Porque eu tô criando um ser humano. Aquele ser humano, ela vai se espelhar em quem eu sou. Então, assim, será que eu sou um ser humano bacana? Então, você se preocupa realmente em plantar, em semear um bom caminho, pra que aquele ser humano seja também um ser humano do bom caminho. Que vai optar a ser generoso. Que vai optar a compartilhar. Que não vai ter problemas de dividir o brinquedo. Nós, por natureza, assim, não sei, na verdade, falar sobre isso. Sempre não sei as respostas. Mas essa coisa da criança já nascendo, meu, eu, eu, né? Toda criança vem com isso. E aí você... Mas a gente consegue desconstruir isso com amor, com comunicação. Sabe? Trabalhando. Se você começa a deixar ela acreditar naquilo, que é meu e ninguém tasca, Ah, lá na frente ela vai se dar mal. Ela vai penar, entendeu? São fases, né? Tem essa fase do ego, porque ela realmente só vê o mundo em torno dela. Depois que ela começa a ver o social, né? E eu acho que, principalmente pra quem tem apenas um filho, acho que é uma das preocupações também, né? Que quando tem irmão, você já... Eles já aprendem a dividir em casa. Com as brigas e tudo mais. Exatamente. Mas quem tem só um filho, a gente precisa trabalhar isso também. Mas tem a hora certa, né? Com certeza. Pra eles compreenderem. Vai passar automaticamente. Vai passar por isso, mas é... Agora, o que você viveu da educação que você teve com seus pais, que você quer passar pros seus filhos? Ah, então. É esse lugar que eu já... A gente pensa muito, não vou reproduzir, não vou fazer isso que minha mãe fazia. Mas o que você quer passar do que você viveu? Então, eu já passo conscientemente, assim, eu já busco passar conscientemente, que é essa coisa... Vindo da minha mãe, essa coisa de... Minha mãe, ela é mãezona, leoa, que cuida, que se preocupa, sabe? E que enche de amor. Amor nas coisas simples, por exemplo. A minha mãe, ela sempre fez uma coisa que sempre... Era uma massagem muito gostosa, assim, pra mim. E que talvez eu nem tenha dito isso pra ela. Que é uma coisa simples, mas... Eu já não morava com ela, eu já morava com uma amiga. Mas sempre que eu ia na casa dela, visitar ela, matar a saudade, ela fazia um suco de laranja pra mim. Ela fazia um sucão de laranja de manhã. Espremia a laranja pra mim. Isso é um carinho, assim, isso é um... Porque ela não fazia isso todo dia. Mas quando eu ia lá e dormia lá, no dia seguinte ela fazia um sucão, assim, pra me agradar, pra me fazer sorrir, porque eu sabia que eu gostava. Isso é afeto, isso é carinho, isso é cuidado. E isso eu trago pra minha educação dentro da minha casa, assim. Eu procuro fazer as coisas pra agradar os meus filhos, pra agradar o meu marido, sabe? As coisas que fazem o outro bem. Como é que você cuidar? Eu sei que a minha filha adora morango. Então, eu sei que ela gosta de um café da manhã na cama. Eu vou lá e faço o café da manhã na cama e levo pra ela. Mas isso é diferente de mimar, né? É, totalmente mimar. O que eu entendo de você mimar é ter uma situação em que a criança tá nesse eu quero, eu quero, eu quero, é meu, é meu, é meu. E você não conversa. Você faz assim, ó. Toma, é seu, meu amor. O mundo é seu. Toma. Você tem tudo o que você quer, sem pressa a pedir. É! Aí você vai ter problemas depois, entendeu? Porque a criança passa pela distração, né? Ela não sabe pra dar a distração. Vai acontecer. Porque a gente é frustrado o tempo inteiro, né? Porque a gente cria expectativa. O tempo inteiro a gente tá criando expectativa e querendo ser diferente, querendo melhorar e se frustrando. Mas é semear o caminho do bem, o caminho do amor, da boa comunicação. Eu não vou dizer que na minha casa não existe discussão. Óbvio que a gente diverge, né? De pensamentos e a gente discute. Mas a gente jamais se xinga, sabe? Grita um com o outro com falta de... Não existe isso. Não existe, sabe? A gente... Óbvio que isso já aconteceu. Eu acho que tem uma coisa que reflete muito nos filhos também, que é a relação dos pais. Com certeza! E quando existe muito amor e respeito nessa comunicação, a criança, além de sentir, ela observa. Exatamente. E eu vejo muito a Nina. A língua ainda, ela sente a energia. Eu vejo a Nina, ela fala assim... Ai, mamãe, eu xipo muito esse casal. Ela fala pra mim, pro Alessandro. Eu acho que ela fala isso nesse lugar, assim. E ela fala essas coisas quando ela tá vendo a gente conversando. Tipo que a gente diverge, tá lá discutindo, conversando, e de repente a gente já se entendeu, já tá lá se amando. Não é assim... Ela não vê a gente discutindo e se apontando e não sei o quê. Não existe isso. É... A gente não... Eu nunca bati na Nina. Ela nunca viu uma cena de violência, sabe? Dentro de casa. Eu lembro que quando ela era bem pequenininha, ela... Eu não lembro exatamente a idade que ela tinha, mas ela ainda tava no bebê conforto, assim, do carro. Mas ela já falava, já perguntava das coisas, tava numa fase super curiosa. E a gente tava falando de alguma coisa de violência, de uma criança que tinha apanhado muito, que não sei o quê, não sei o quê lá. E aí, não sei... A gente falava, não sei... É... Era essa palavra, apanhado. E que ela falou assim... O que é apanhado, mamãe? Ela não sabia o que que era apanhar, entendeu? Porque eu nunca falei assim... Ah, eu vou te bater. Sabe assim? Ah, você tá enchendo o saco. Vou te bater. Vou te dar uma porrada. Então, vou te dar um tapa. Eu nunca falei isso pra ela. A gente nunca usou disso, entendeu? E também nunca usei de uma coisa que eu não gosto, cara. Eu via muito... Muitas pessoas próximas, mas a minha, assim, fazendo... Minhas irmãs com os filhos, sei lá. Quero essa coisa de ameaçar. Falar assim... Ou então botar medo. Ó, faz isso, senão o bicho papão vai te pegar. Cara, eu sempre achei isso tão idiota. Sempre achei isso tão... Sabe? E eu ouvi isso também quando era criança. Não funciona, né? Porque a criança, ela faz por medo. Você educa no medo. Exatamente, amor. E aí você tá criando... Não é no respeito. Você tá botando nodos na criança. Não. Não é... É porque a gente... É só você entender que quando acontece isso, a gente tá subestimando a inteligência daquela criança. Oi, filha. Também. Vem aqui falar. Não pode bater. Olha aqui, fala aqui. Fala mais alto. Que não pode bater na criança, senão o seu próprio filho ou filha, como ela tiver, uma criança, vai bater nela também. Aí vai batendo de geração por geração. Isso não pode acontecer. Muito bem, Nina. É isso mesmo. Você tá certíssima. É perpetuar a violência, né? É perpetuar a violência. É sobre isso. E a gente... Aqui em casa é só amor, né? Essa menina é muito bem educada. Quem disse por isso, Nina? Minha mãe. Oi, meu Deus do céu. Olha, eu sou tão apaixonada nessa menina. Porque ela realmente é uma coisa. Porque, assim, ela é um... Ela é só amor, assim. Ela é só amor. E é chato, assim, mãe ficar falando isso porque parece coisa de mãe coruja, né? Mas quando você conhecer, você vai entender. A Nina é só amor. É sobre isso. Ela recebe muito amor. Quando a gente recebe... A gente tá recebendo pra dar, né? Se a gente não recebe amor, a gente não vai conseguir dar. A gente precisa receber desde sempre. Desde que nasce. A gente precisa ter amor próprio primeiro. Porque senão a gente não vai poder amar o próximo. Muito bem, gente. Vou fazer... Eu vou fazer uma live só com você, tá? Boa! Você pode fazer isso, Jô. Com as crianças, né? Sobre maternidade. Como as crianças veem a maternidade... Como é o seu pai? Interessante. O seu pai, ele me bate... Não, mas eu acho interessante. Pega a Nina, a Alicia. Pega a criançada toda. Boa ideia. Vamos fazer uma temporada disso aqui. Exatamente. Gente, eu ia falar uma coisa que eu esqueci agora. Ah, eu ia falar uma coisa que eu lembrei da Ninoca, mas esqueci. Mas é sobre isso. É sobre isso. Quando a gente... Ah, essa coisa dela falar... Tá acabando? Vai acabar. Mas pode falar. Pode falar. Vou falar rapidinho. Que ela falou essa coisa. Que a gente tem que ter amor próprio pra amar o outro. Porque eu lembro que ficava... Quando perguntavam pra ela... Quem você ama mais, Nina? É eu. É. Seu pai, sua mãe ou Tom? Aí ela falava... Eu. Eu. Tipo, eu me amo mais. Eu. Gente, arrasou a Nina. Ué, não é a sua mãe, não? Aí ela falava... Não. Eu tenho que me amar primeiro, muito. Pra depois eu dar amor pra todo mundo. Isso veio dela. Isso não foi o que se lembra. Gente, corações. Por favor, pra Nina. Pra Nina, pro Alex e pra Aline, que são pais incríveis. Aline, pra terminar, o melhor e o pior de ser mãe pra você? Tem que ter pior, gente? Ai, meu Deus. O melhor é... Ah, vamos lá. Vamos lá. Se não tiver nenhum pior. Vamos lá. O melhor. Doa. Doa. Sabe o que é? Ontem eu ouvi uma frase que eu vou reproduzir aqui. Que a Tatiana Novaes, a minha amiga, é mãe da... Mãe... Madrinha da minha filha. Que ela me contou uma frase assim, que é... Ser mãe é fazer uma tatuagem... É fazer uma tatuagem na cara. Quando eu ouvi aquilo... Caramba! E eu entendi na hora o que era aquilo. Porque, na verdade, é isso. Quando ela começou a falar... Ser mãe é fazer uma tatuagem... Eu achei que era no corpo. Eu falei... Mas eu não tenho nenhuma tatuagem no corpo. Não me identifico com isso. Quando ela falou na cara, eu falei... Subjetivamente falando assim, né? Você entende o que é. Porque é você dar de cara com você mesmo. Quando você é mãe. Quando você se torna mãe. Você automaticamente tem uma lente de aumento. Para o que você é como ser humano. Neste planeta. É sobre você. Sobre você. É. Você se olha e você fala... Então, acho que a parte boa... A parte ruim... É quando você se olha e não gosta de muita coisa. E você fala... Uou! Falar para o bem e para o mal, né? Porque você se lembra. E a parte boa... Exatamente. E a parte boa é que você tem a oportunidade, dia após dia, de evoluir. De crescer com aquilo. Porque ser mãe é o tempo inteiro. Você não... Aliás, existem mães e mães. Eu acho que quando você é mãe, nesse lugar de querer... De abraçar a maternidade e querer evoluir com ela. Querer aprender nessa troca, nesse compartilhar e entender essa missão, né? De maternar e compartilhar a vida com um serzinho frágil que vai ter muito de você. A Nina carrega muito de mim. Eu carrego muito da minha mãe. Minha mãe carrega muito da minha avó. Eu carrego muito das minhas ancestrais. Então, está tudo dentro da gente. Está tudo aqui. E aí, eu entendo, assim... Falar rapidamente... Que pena que a gente está falando agora. Está acabando. Que é entender, assim, a filosofia africana que preza isso, né? Tem esse respeito pela ancestralidade, pela maternidade, por quem gera, né? Por quem vem antes. Então, esse amor, essa entrega, essa ideia de coletivo, de união. Isso tudo está na minha ancestralidade, sabe? Está na minha ancestralidade negra. Está na minha negritude. Está nas minhas tataravós. E aí, eu trago em mim e trago na minha filha. Minha filha também vai levar isso. E vai levar para os filhos dela. E assim por diante. Acho que o pior da maternidade, talvez, seja você dar de cara com as suas sombras. Porque você tem uma lente de aumento para quem você é. Pelo menos foi assim para mim, sabe? E aí, eu fui... É ressuscitador. É... Tentando curar e me melhorar. É outra verdade, né? As dores... Como é que é a frase? É... Ai, as dores e as delícias de ser mãe, não. Como é que é? Ser mãe, sim. Tem, tem. Tem. Cada um sabe a dor e a delícia de ser mãe. Mas tem, com certeza. Dores e delícias. Eu foco mais nas delícias, porque eu gosto muito. E eu quero engravidar de novo. Estou meio que tentando. Ah, é? Oba! Estou me conectando. E aí, olha só. Porque eu achei que eu estivesse grávida semana passada. E aí, logo depois, me deu uma mega vontade de ser mãe de novo. E aí, você me chamou para fazer essa live. Logo depois, quando você me chamou, eu estava nesse momento. Espera aí. Conta. Conta de novo que deu uma pausa aqui. Você estava com uma mega vontade de ser mãe. Quando você... Porque, na verdade, eu achei que eu estivesse engravidado. Eu falei, será que eu estou grávida? Cheguei a fazer o teste. Aí, não estava. Não estava programando, mas achei que estava. Sentir meu corpo diferente e tal. Quando eu vi que não, me deu uma mega vontade de ser mãe de novo. E aí, eu fiquei... Aí, eu abri a porteira. E aí, você me chamou para fazer essa live. E o Alex falou, ó... Ó... Será? Ó... Mas, eu estou com 45. Vou fazer 46. Então, eu não sei se eu posso engravidar sem fazer tratamento. Eu não estou a fim de fazer tratamento para engravidar. Eu vou liberar. Se vier a vez. Você já foi experimentar, fazer exames para ver como é que está tudo? Não, não. Eu só abri a porteira. Mas, não fiz nada ainda. Mas, se eu não puder engravidar, gerar um filho na barriga, eu vou adotar uma criança. Vou adotar um filho. Vou trazer uma criança para a nossa casa. Para ser membro da nossa família. Da minha idade. Para ser irmão da Nina e do Tom. Da minha idade. A Nina vai adotar da minha idade. Da minha idade. Maravilhoso. Ela quer uma irmã de idade dela. É, exatamente. Mas, infelizmente, a gente tem um sistema, uma buracacia muito louca, muito surreal no nosso país. E eu tenho amigos que estão querendo adotar e estão dando, batendo de frente com todas as dificuldades da adoção. E é muito louco isso, né? É muito louco isso. Tanta gente querendo, né? Podendo adotar da mãe, uma criança. É, exatamente. Tanta criança precisando ser adotada. Precisando. Aquelas coisas, né? Tanta coisa errada no nosso Brasil, né? A gente está aqui torcendo por vocês, família linda. Ah, obrigada. É, família Uau. O Jornal Uau está voltando agora. Início de fevereiro, hein? Fiquem ligados. Quem não seguiu ainda, não conhece. Depois assiste essa live e segue. Jornal Uau. Isso aí. É um canal de justiças boas. E a gente não podia ser diferente, né, gente? Essa coisa boa. Adorei. Incrível. Obrigada por trocar com a gente hoje, tá? Eu adorei a troca. Te agradeço por essa... Por essa... Por abrir esse canal, né? Abrir esse canal de troca sobre maternidade, assim. Quero mandar um beijo pra minha mãezinha maravilhosa, que eu amo tanto, tanto, tanto. E agradeço muito pra ser filha dela, dona Maria Helena. Mandar um beijo pra minha filhota, Nino. Um beijo pra mim, um beijo pra mim, um beijo pra mim, um beijo pra você, pra todas essas mães que ainda vão passar por aqui, por essa troca. E que ela sirva pra abrir mentes, pra desconstruir padrões. Que ela sirva pra pôr luz no caminho, né? Porque é só isso que a gente precisa, né? A ideia das conversas é justamente essa. Porque muitas mães passam por essas sombras que a gente fala e ficam nelas. E ficam quietas. E às vezes, quem sabe que tem tantas outras passando pela mesma coisa. E que tem caminho, né? Tem a luz brilhando lá. E tem mãe que fica com medo de ser mãe, com medo disso tudo que pode acontecer. E pode acontecer tudo. E pode não acontecer também nada, assim. Tem que sentir o chamado. Se abra pra maternidade. E acolha. Porque é um mergulho no autoconhecimento. É um mergulho de cura. Porque a gente realmente quer ser um ser humano melhor. Pra educar, pra criar. E é bênção. Essa aqui é bênção. A minha alegria... E outra mensagem importante é que a gente também, todas as mulheres. Nós mulheres. Saibamos acolher aquelas que não querem ser mães. Exatamente. Eu falo isso pra minha filha. Eu falo isso pra Nina, sabe? Porque você não precisa. Você não precisa casar. Você não precisa ser mãe. Você não precisa nada. Você só precisa do que você quiser ser. Você é livre pras suas escolhas. Nem todo mundo nasce pra ser mãe. Mas a gente nasce querendo, né? Eu tenho desde sempre que eu sempre quis ser mãe. Mas tem mãe que escolhe. Tem mulher que escolhe não ser mãe. E isso não quer dizer nada. Você não vai desmerecer ela. Se você optar não ser mãe, vai ser uma escolha. Porque a gente... Tem muitos olhares julgadores. Sim, felizmente. Eu digo a respeito disso. É. Mas é uma bobagem, né? É uma bobagem, um atraso no pensamento. E vale deixar essa mensagem. Sim, que bom que a gente tá falando disso. Porque cada vez mais a gente precisa desconstruir esses padrões que enquadram, encaixam, botam a gente em caixinhas, né? Que mulher tem que ser mãe. Mulher tem que casar, né? Enfim, eu fui criada com essa educação. E eu criou minha filha de forma totalmente diferente. De forma livre. Pra ela ser o que ela quiser ser. Mesmo, sabe? Obrigada, Lili. Obrigada a você, meu amor. Um beijo. Muito bom falar com você. Vai salvar essa live. A gente se fala depois. Eu quero aproveitar pra saudar todas as mães pretas desse Brasil. E falar. Hoje é dia 21. É o dia do combate à intolerância religiosa. Então que a gente use essa data pra pensar e refletir sobre esse ódio. Sobre essa intolerância. Sobre essa ignorância. Que só traz guerra. Que só traz violência. E que a gente aprenda mesmo a respeitar todas as crenças e todas as religiões. Principalmente as religiões de matriz africana. Que são as mais atacadas no nosso país. É falta de informação, né? E por isso a falta das conversas. Falta de conhecimento. Exatamente. Obrigada. Um beijo, meu amor. Beijo. Beijo, Nina. Fica com Deus, tá? Beijo. Ó, tia Giovana tá mandando um beijo. Ela já tá deitada ali no celular. Beijo pra ela também. Depois a gente agenda a nossa conversa aqui. Tinha uma perna aqui. Ah, Nina. Tudo que dá um beijo? Dá um tchau. Vem. Corre. Ela vai dar um tchau. Vai acabar já. Vai acabar. Tá linda, vem. Corre. Vai rápido. Tchau. 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 Beijo, meu amor. Beijo. Tchau. Eu aperto aqui no xizinho? Isso. Axé. Beijo no coração. Beijo no Gabriel. Obrigada. Até mais. Até. Olha o Alex aí, gente. Gente, que delícia. Ai, nossa. Sai assim. Inspirada. Vocês também, eu tenho certeza disso. Eu falo, gente. Cada dia tem uma mulher incrível falando sobre sua experiência. E eu quis trazer essas pessoas para conversar comigo, para falar para vocês também, para vocês verem como tem caminhos e caminhos para a gente seguir. E o importante é a gente conversar, independente das nossas escolhas, do nosso tipo de maternar. Eu acho que é a gente saber que existem caminhos. E é sobre isso, essas lives, essa série de lives, que amanhã recebe Marina Lali. Na semana que vem tem Michele Sampaio, Maria Cecília, Manuela Cesar, Stephanie Brito, Michele Machado. Todos os dias, às quatro da tarde. Eu espero vocês. Beijo. Até mais. Até amanhã, hein? Quatro da tarde. Vou esperar vocês. Beijo. 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 E aí